Eu tenho visto e ouvido o que tu Tem dito todo dia Que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia Que não sabe mais o que fazer Que já teve vontade de morrer Pra ver se elimina de uma vez toda essa dor Eu já te disse como é que vencerás Todo esse deserto não é desistindo Nem parando no caminho Não é retrocesso Pois o meu futuro pra você Você nem imagina o que vai ser E eu te garanto que o que eu vou fazer É de espantar E se você esqueceu do que te falei Da estratégia que te passei Abre bem os teus ouvidos Pois novamente eu vou lhe falar Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E protejo os teus Canta que eu salvo teu marido Canta que eu te livro do perigo Canta pois o teu louvor Eu tenho recebido Mas vai cantando Vai louvando Do meu nome vai falando Vai dizendo que eu sou grande Mesmo que estejas passando Pelo vale da morte Mas não temas voz Contigo eu sou Me adora Filho da glória Me exalta Glorifica Enaltece meu nome Faça obra e não desista E deixa que do resto Eu tomo conta de tua vida Ninguém te toca Ninguém te fere Nem te oprime Nem com você mexe Você tem dono Não é sozinho Traz a mim como proteção Por esse caminho És meu ungido Meu escolhido Não tem por que se lamentar Ficar aflito Eu já falei De novo eu vou falar Que por você eu faço Até o sol parar Já escrevi O teu final A tua história Sou eu quem tô escrevendo Te alegra Pousa o fim da tua história Termina vencendo Canta que eu cuido Canta que eu cuido Da tua casa Canta que eu cuido Da tua vida Canta Eu tô cuidando Do teu lar Tô dando Livramento Aos teu Canta Porque eu estou contigo Canta que eu te livro Do perigo Canta Pois o teu amor Eu tenho recebido Mas vai cantando Vai louvando Do meu nome Vai falando Dizendo que eu sou grande Mesmo que estejas passando Pelo vale da morte Mas não tem mais voz Contigo eu sou Me adora Me dá glória Me exalta Glorifica Enaltece o meu nome Faça obra E não desista E deixa que do resto Eu tomo conta De tua vida Ninguém te toca Não Ninguém te fere Não Nem te oprime E nem com você mexe Você tem dono Não é sozinho Tens a mim como proteção Por esse caminho És meu ungido Meu escolhido Não tem por que se lamentar Ficar aflito Eu já falei De novo eu vou falar Que eu vou entrar Com providência No teu lar Já escrevi O teu final A tua história Sou eu quem tô escrevendo Te alegro Após o fim da tua história É pra quem crer Meu irmão Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou Eu tomo Exalto Humilho Abato E honro Eu dou Eu tiro Eu tenho Eu faço Eu mando Eu posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender Alguém não quer Mas quem quer sou eu Alguém não faz Mas quem faz sou eu Lutaram Contra Fizeram de tudo Mas você tá aí de pé De pé De pé De pé Eu dou Eu tomo Exalto Humilho Abato E honro Eu dou Eu tiro Eu tenho Eu faço Eu mando Eu posso Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu posso matar Faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender Isso eu quero te abençoar Glória